Ok, ok, estou na guerra Tá bom Surpresa AAAAAAAA Socorro Tá onde eu estou? Tá pelo que que tá acontecendo? Ah, ah, meu carro Carro Socorro, meu Deus Socorro Ali, é aquela caverna Ali Ai, 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 não, não Não Ah Não vai ser assim Eu tô na guerra Quem me matou vai merecer Toma essa Cadê aquele carro Bom Uma bola Que legal, amigo Tá, vou precisar desse medicamento Grana também Medicamento Grana, grana, grana Ah, para a porta Ah, não Entra aí Tá, vamos pegar esse carro aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá naquela caverna Ai, meu Deus Eu não sei dirigir Ai, 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 ai as chamas. Que bom. Mas isso aqui foi a minha casa. Ou não. Ah, quer saber? Não quero lá as chamas. Eu quero ir pra um lugar. Subir. 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 Isso. O que é isso aqui? Subindo. 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 Ah, fica assim. Quem que tá aí? Eu tô ouvindo? Que barulho é esse? Ai, vou lá pro meu carro. Meu carrinho, meu carrinho. Cadê meu carro? Meu carro? Carro! Carro! Cadê meu carro? Ele tava bem aqui. Carro! Não, carro. Ah, eu vou ter que me matar pra pegar ele. Socorro! Me matei. Ok. Meu amigo! Amigo! Ai! Será que eu posso comprar essa bola? 150. Vou entrar. Agora eu sou um hamster. Uh! Meu Deus! É muito difícil. Ai! Vai com calma, bolinha. Ai! Bolinha! Meu Deus! Você é o Sonic, bolinha? Ai! Vai com calma. Ah! Socorro! Meu Deus! Essa bolinha é muito rápida. Bolinha! Vai com calma, bolinha. Ai, bolinha. Não, bolinha! Sai daí! Bolinha! Ah! Desculpa, bolinha. Será que tem que ficar aí? Tchau, bolinha. Tá, eu estou na guerra com os capitões, dos navios. E o que eu faço? Só um time verde. Ai, eu estou querendo ir naquele castelo ali, ó. Ah! Não! Gente! Socorro! Um barco! Um barco! Eu preciso de um barco. Barco, barco, barco. Sobe! Ah! Não, gente. Castelo? Nossa, que silêncio. E você vai para aquele castelo? Ou esse? Hum... Não sei. O que eu faço? Oi! Dinheiro! Meu Deus! Um tanto de dinheiro! Dinheiro, dinheiro. Quero dinheiro! Quero dinheiro! Ai! Como é que sobe? Como é que sobe aí? Ai, subi. Vou ficar rico! Isso! Deixa eu ver o que tem aqui escondido. Nada. Só sei que eu peguei um monte de dinheiro. Uhum! 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 Paquinho! Para ir, não! Para lá! Barco! Ah, então vou ali sem você. Nossa! Eu estou na guerra! O que eu posso falar? Meu Deus! Aqui! Terra à vista! Mas é pequeno! Ah, não! O que eu fiz? Isso! Não! Sobe! Tá bom! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Estou chegando! Pula aqui! Ah! Pula aqui! Pula aqui! Pula aqui! Aqui está além, não é? Mas como é que eu vou subir? Tem alguém ali! Ah, ele é do meu time! Olha, é um esconderijo! E eu caí! Ah! No canto da ilha! Aqui! Finalmente! Preciso de ajuda! Cheguei! Nossa! Ai! Quem? O que é que... Inimigos! Toma! Ah! Ah, ele caiu! Ah! Quase eu caí! Ai! 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 Meu Deus! Ai! Aqui não tem ajuda! Então... Ai! O que é isso? Ah! 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 O que? Não! Eu estava lá! Não! Tá na hora! Ah! 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 Quem encampou? Não! Uhul! Ah, esse carro é ruim. O que tem de melhor aqui? Cadê a minha mochila? Bom. O que que é isso? Um jetpack! Uhul! Caraca! Não! Opa! Isso gasta. Cuidado! 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 Jetpack! Ah, ele foi voar. Ah! Ah! Isso não vai ficar assim. Ah, é 400. Eu vou fazer um jetpack. Eu preciso tomar dinheiro. Mas como é que eu vou conseguir? Ah, não. Só tem uma moeda. Vale 200? Não. E de novo eu contra essa escada. Ah, cara. Vai demorar muito pra conseguir muito dinheiro. Ah, é finalmente 400. Adeus todo meu dinheiro. Vamos voar. Ah, minha cara. Vamos para a torre mais alta do mundo. A torre azul! Cheguei. Tchau, gente. Pega aqui. Tchau. Tá, o que tem aqui? Nada, né? Então, vou pegar esses blocos e vamos para a guerra. Ai, mas é muito alto. Vou tentar fazer uma coisa. Quase. Eu tô com sono. Acho que eu vou dormir. Essa guerra tá um pouco estrada, né? Meu Deus, cadê o lugar de dormir? Olha uma pegadinha. Eu vou cozinhar. Hum. Eu sei que eu tô com sono. É aqui, né? Olha que mecânica. Acho que eu vou dormir. Olito. Olito. Durito. willitu.